Oi galera, então o assunto de hoje, como vocês viram na descrição do vídeo, é sobre esses pincelzinhos aqui do Aliexpress. Eu comprei eles como réplica da Real Techniques, só que embora alguns até pareçam, até sejam réplicas, a Real Techniques não tem todos esses pincéis assim, um kitzinho só, na mesma cor e tudo mais. Então, assim, alguns não fazem parte de réplica, são pincéis avulsos que colocaram como um kit réplica da Real Techniques, tá bom? Como eu queria alguns pincéis réplicas da marca e eu achei que, apesar de um pouquinho mais caro, foi cento e pouco, cento e vinte, já convertido no real, Eu achei que esse valor valia pela quantidade de pincéis, porque aqui no Brasil a gente não compra vinte pincéis com cento e vinte reais, tá? Então, eu comprei pra testar, já testei alguns, alguns estão até sujinhos, mas são poucos, e vim falar um pouco, fazer uma resenha deles assim pra vocês, tá bom? Vou começar, então, com os pincéis de olhos. Vale lembrar que o meu kit, ele veio faltando um pincel. Eu não sei qual é esse pincel porque eu não cheguei a procurar. Então, assim, não sei qual pincel. Não sei se é de olho, não sei se é de rosto, mas eu vou mostrar o que eu tenho aqui. O meu kit vieram dezenove pincéis, tá? Mas, em geral, o kit é com vinte pincéis. Ó, esses aqui... São os pincelzinhos que vieram para olhos, tá? Veio um pincelzinho fininho pra delinear. Veio um pincelzinho pra detalhe, um linguinho de gato pra detalhe. Um pincelzinho um pouquinho maiorzinho, que serve pra gente fumar uma sombra aqui na parte de baixo, tá? Nos cílios inferiores. Veio um pincel chanfradinho, que serve pra sobrancelha, pra... Enfim, pros olhos, pra fazer aquele... Eu acho ele muito grande pra você fazer o delineado com o delineador em gel. Porém, pra esfumar um lápis, fazer um delineado esfumado, fica bom. Veio esse linguinho de gato aqui também. Veio um pincel de esfumar bem grandão. Que eu, na verdade, tava usando ele pra passar... Fazer um contorno no nariz, tá? Esse pincel, tão vendo que ele é bem grandão? Olha só. Veio esse pincel aqui também, que também é bem largo, então ainda não achei uma funcionalidade pra ele. Mas a gente vai se adaptando. E esse pincel pra sombras. Tão vendo? E aí, agora os pincéis de face. Vieram dois pincéis de base. Esse aqui, que tem as cerdas mais firmes. E, tá vendo? Ele tem o corte na diagonal. Tá? Um pincel pra passar base, pra passar corretivo. Fica bem legal também. Vem um língua de gato comum. Os que são um pouco menores. Vem esse aqui, que serve pra gente passar um iluminador. Porque olha o tamanho dele. Serve também pra fazer o contorninho no nariz. Esse aqui, que serve tanto pra contorno, quanto pra iluminador. Esses aqui, que serve pra contorno e pra blush, tá? Fica bem legal pro blush. Esse aqui, que também serve pra blush. Dois pincéis iguais, um pouco menores. Pincéis de pó ou de blush. Só que esses aqui são poucos menores do que o pincel de pó. Veio esse aqui, nesse formatinho. Também mais ou menos o mesmo tamanho. Só que ele é um pouco mais aberto. Porque ele é achatado aqui. Tá? Então ele tem um formato um pouco diferente. Mas, os três pra mim, dão no mesmo. E esse pincelzão fofão aqui, de pó. Vocês podem ver, ó. Que comparado ao outrozinho que eu falei, que é de pó e blush. Ele é bem maior e bem fofão, ó. E bem cheio. Se você tá procurando por pincéis fofinhos, gostosos. Eles são muito gostosos de passar no rosto. São bem funcionais, porque vem bastante pincéis. O kit é bem legal. Vale muito a pena. Eu só não sei qual o pincel que tá faltando. Se é pincel de olho, pincel de rosto. Tá? A marca que vê escrito neles é essa aqui, ó. Enfim, essa marca. Sedona. São pincéis muito macios, muito macios. Até agora, eu já ouvi alguns, não soltaram pelo. Então, acho que vale muito, muito a pena. Se você tá em busca de um kit que seja bem completinho. Esse você vai conseguir, adaptando assim as funções dele, você vai conseguir fazer uma boa maquiagem, tá? E só o que eu sinto falta mesmo é um pincel um pouquinho menor de esfumar. Porque, como eu disse pra vocês, o que veio aqui, eu achei muito grande, muito grande. Tô procurando aqui. Tá vendo? Eu achei muito grande pra cá, pro olho. Não encaixa bem. Se você tem um espaço maior aqui, talvez sirva. Mas, pra mim, não encaixou bem. Tinha que ser um pouquinho menor. Então, no caso, esse pincel é o que faltaria nesse kit. Tá bom? É isso. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo bem curtinho, que é mais pra trazer a minha opinião sobre esses pincéis. Porque eu andei procurando no YouTube até quando eu fui pra comprar. E eu não achei muita resenha desses pincéis. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Ativa as notificações, que assim que eu postar vídeo, você vai receber em primeira mão. Dá um joinha, dá uma curtida aqui embaixo, se você gostou. Vou tentar deixar o link do vendedor na descrição do vídeo. Vou dar uma procurada aqui e vou tentar deixar pra vocês. Tá bom? É isso. Um beijo muito grande e até a próxima. Tchau!